O nosso netcast está de volta, agora o Rafa está aqui com a gente. Estou de volta, estou de volta. Oi, pessoal. Começamos, então, pessoal, no netcast na primeira edição. A gente estava com o Deniego e com a Van e estava com o Bruno, né? Porque o Bruno teve que viajar, porque o cara só viaja, mano. E eu achava que viajava muito. E aí a gente tinha tanta coisa para a gente falar sobre esse universo das milhas, que meia hora só não foi suficiente. E a gente resolveu, então, fazer a parte 2 aqui com essa galera. Então, Rafa, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigado, Deniego, mais uma vez, estando conosco. A Van, Van Rocha. Vamos continuar, então, aquele bate-papo. Só que agora vamos abordar uma visão um pouco mais empreendedora, né? A gente falou sobre milhas, falou sobre um montão de coisas. Inclusive, se você não assistiu, você pode ir lá na nossa página, né, Rafael? Isso mesmo. Você pode ir no YouTube, netcast. Só coloca lá, netcast no YouTube, que você vai achar todos os vídeos. Também lá no Spotify, no Deezer. Coloca netcast, procura lá na seção de podcast, que você vai achar o episódio anterior. Até para você ficar um pouco mais antenado sobre aquilo que a gente vai dar a sequência aqui no bate-papo, né? Isso aí. Então, vamos lá, Deniego, a gente estava falando sobre isso. Você é um cara que ainda é CLT, mas tem um sonho em sair do CLT e viver no digital. Como é que é isso, mano? Isso mesmo. Então, a partir do momento que eu comecei a viajar e descobri o tanto que é legal, né, você conhecer outras culturas, outros países. Tem lugares que eu nunca imaginei ir e que o entendimento sobre milhas me proporcionou ir. Eu falei, caramba, isso eu quero viver mais. E aí, entre outras coisas que aconteceram na minha vida, eu fui buscando cada vez mais criar esse mecanismo, né, onde eu consiga sair do CLT. Eu não queria mais ficar preso naquele horário de 8, às 12, de 2, às 6, mas, pelo contrário, eu queria ter liberdade de continuar trabalhando, mas ter liberdade de trabalhar de onde eu quisesse. E aí, cada vez mais, é uma coisa que vem se concretizando, né, junto com algumas outras atividades que eu desenvolvo. Engraçado, né, a gente falando sobre isso, o mundo digital realmente é um universo novo, relativamente novo. Então, a gente estava, quando criança, a gente era tão acostumado a ouvir falar sobre as profissões mais voltadas ao CLT, né, que hoje a gente vê termos como um influenciador, né, pessoas... Produtor de conteúdo, cliente, social media. Então, assim, pra galera, né, que tá, que é o que já tem uma certa idade, mas, no meu caso, já tem mais de 30 anos, ainda é um tabu falar sobre isso, porque a gente vê alguns poucos casos de pessoas que fizeram e estão dando certo, né. Mas é o futuro, né, cara, chegou o futuro, então, essas novas possibilidades de ganhar dinheiro através das plataformas digitais é fato, né. Sim, e quando eu falo assim, eu quero sair da CLT, se a pessoa que tá nos assistindo quer continuar da CLT, tudo bem, porque vai muito depender do sonho que a pessoa tem. Então, assim, o sonho que eu tenho, o perfil que eu me tornei hoje, não me proporciona, assim, querer ficar no CLT. O CLT me prende, né, de certa forma, me enraiza aqui na cidade. E aí, vai contra o que eu quero pro meu futuro. Então, tá tudo bem. É igual a pessoa que não quer aprender sobre milhas. Tá tudo bem, né, a gente vai aprender, a gente vai viajar. A pessoa que quer empreender de outras maneiras, sair do convencional, né, ir pro digital, tudo bem, faz parte. Tudo bem, o Paulo Vieira, ele fala que cada um tem a vida que merece. Nesse caso, então, quando a pessoa não quer aprender sobre milhas, cada um tem a viagem que merece. E paga o valor que merece. O valor que merece também. Vanessa, você também tá nessa jornada, você tá com a sua agência de viagens, né, você também já fez um montão de outras coisas na vida, assim como o Rafael. A gente se vira, viu, a gente se vira. Mas é libertador, cara, assim, você poder fazer seu tempo, muitas vezes, como é que tá sendo a sua experiência? Cara, igual o Daniel falou sobre o CLT, né, eu trabalhei por 6, 7 anos no CLT e não que era ruim, mas era muito chato na hora que, poxa, surgiu uma mega oportunidade de viagem e eu tinha que, às vezes, não eram minhas férias e eu tinha que pedir ali um dia ou dois dias ali de folga pro meu antigo chefe. Então, é, graças a Deus, de outras formas de venda, foi surgindo essa possibilidade financeira, eu pedi demissão e logo em seguida eu fui aprendendo ali sobre as milhas, foi vindo várias oportunidades, não só pra me viajar, mas veio a oportunidade de fazer dinheiro com as milhas, né, de emitir passagens pra outras pessoas. Então, é, eu fui abrindo a mente praquilo, fui oferecendo, é, pessoas me procuravam, eu falava que tinha, fazia um valor, né, dependendo da viagem ali, é, o valor fica imenso de diferença. Então, eu fui emitindo pra uma pessoa, foi ouvindo a indicação de boca a boca e graças a Deus, assim, hoje eu devo falar com, no mínimo, umas 15 pessoas no dia, no mínimo. E emitindo, quase todos os dias, passagens pra todo lugar, não só do Brasil, mas do mundo. O que tem me possibilitado é, graças a Deus, é não só viajar, mas outras coisas aí, é, outras realizações também. E aí, falando da parte empreendedora, né, tudo começa da oportunidade. Então, você ficar atento às oportunidades, às necessidades que as pessoas têm, a partir daí pode virar um negócio interessante. E foi justamente isso que eu vi com as milhas. Eu olhei pra cidade e falei, cara, não tem ninguém que falar sobre isso aqui no Tocantins. Tem muita gente que fala isso em São Paulo, de outros estados, mas no Tocantins não tem. Tá aí, vou começar a respeito disso, né, falar a respeito disso. Eu costumo dizer, e até pegando o teu gancho, assim, que, geralmente, a exclusividade de um produto, né, te lança pra um patamar acima. O que você falou, você diagnosticou, né, em volta, aqui no caso da nossa região, a escassez do teu serviço e, através da escassez, você trabalha, né, ofertando aquilo que o pessoal precisa. De repente, essa é uma sacada, né, Rafa? E o que eu acho muito interessante, por exemplo, você falou do digital, é essa possibilidade de você, Vanessa, por exemplo, ela já fez vendas pra pessoas que estão em Londres, na Irlanda, na Irlanda do Norte, sem sequer conhecê-la pessoalmente. Porque antes, quando você falava numa agência de viagens, era aquelas agências no shopping, ou numa casa, num espaço físico, e mudou, o mundo mudou completamente. E detalhe, eu tava em Maceió, emitindo uma passagem pra uma pessoa de Dublin. Então, ela tava querendo viajar, eu estava viajando, e a gente... Tem essa possibilidade geográfica, de liberdade geográfica, de estar onde... A gente já estava em Buenos Aires, Vanessa, vendendo passagem, imagina, Maceió, assim como o Deniego também, falando da liberdade geográfica, né, Deniego? De poder viajar o mundo e, consequentemente, trabalhar, ganhar dinheiro pra pagar, inclusive, as despesas das viagens. Isso, o mundo mudou. O mundo digital veio e veio pra ficar, e cada vez mais a gente percebe que as pessoas têm confiança em comprar na internet. Há uma briga hoje no cenário nacional, né, sobre os sites chineses. Hoje você não concorre mais só com pessoas locais, você concorre com o mundo. É verdade. E o empreendedorismo digital é fascinante, total, fascinante mesmo. E, Deniego, só pegando um gancho, você veio falando que, em Palmas, ninguém falava sobre isso. Uma coisa que eu sempre oriento é, analisa a cultura. Você teve dificuldade, assim, pra poder implantar essa ideia de, poxa, vou mudar os... O cartão de crédito não é só um vilão, ele também pode ser um aliado. O ponto você pode adquirir de formas diferentes, múltiplas, e também não só viajar. Você sentiu essa dificuldade na hora de ensinar as pessoas a fazer o uso das milhas? Zero. Sabe por quê? Todo mundo gosta de viajar. E na hora que a gente mostra a possibilidade que a pessoa tem de gastar pouco, ou aproveitar os gastos do dia a dia pra emitir uma passagem, as pessoas ficam encantadas com isso. Então, assim, hoje a dificuldade é zero. A pessoa já chega querendo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Me ensina, me dá o passo. É, porque realmente é isso, né? É um conhecimento que se a pessoa tem, ela consegue otimizar muito uma viagem, ter boas experiências. Por exemplo, viajar de executiva pagando preço econômico, até mais barato de econômica. Sonho, né? Até porque a gente sabe que pra hoje, cara, você fazer uma viagem pro exterior, assim, sem ter esses recursos, não é um negócio barato. A gente tá vendo, sei lá, o euro tal que é 5,40, 5,60, não sei nem quanto é que tá a cotação hoje. Mas, assim, não é um negócio barato se você pegar uma grana e vou pra Europa. Não, tem que ter justamente esses recursos. Ainda mais classe executiva. Classe executiva é um absurdo. Se você for pagar no dinheiro mesmo, na grana. É até um exemplo, assim, bem comum da gente ver, uma primeira classe aqui do Brasil, pros Estados Unidos, 30 mil reais. Se for pagar assim no cash, 30 mil. Mas, se você entende das milhas, aquilo ali sai por 3 mil. Caramba, é 10% do valor econômico, igual ele falou, é o valor econômico. Ah, mas como é que é? Tu fica no computador o dia todinho ali, tô esperando. Agora vai, agora vai. Como é que tu acha essa promoção? É porque, sério, assim, eu não conheço muito esse universo, tô aprendendo ainda, tá? Mas, assim, cara, como é que você faz pra achar essas promoções, mano? Tem algum site? Tem alguma coisa? Porque, porque deve acabar muito rápido também, né? Imagino eu, cara, você pegar uma executiva ali que custa 10% do valor, bateu ali, quem viu já pegou, né? Ah, final do ano foi agora, em janeiro, teve uma promoção de 10 mil K pra, de Lisboa pra São Paulo, não foi? De Lisboa pra São Paulo, né? 10 mil milhas, no caso, né? Eu falo K, para os íntimos das milhas. 10 mil milhas, muito barato. Mas você fica monitorando, como é que é? Existe uma... Então, aí eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que passagens é melhor ser buscada de madrugada, de manhã à tarde? O que você tem sobre isso? Cara, eu, sinceramente, assim, eu acredito que seja em alguma ocasião especial, sei lá, a empresa vai completar o seu aniversário, ou semana do cliente, eu imagino que seja nesses períodos, assim. Ou então, na madrugada que ninguém tá olhando, né? A não ser que o cara é muito viciado em viagem. Eu era intrigado com esse negócio de madrugada, porque eu falei assim, como é que a companhia aérea que quer vender vai lançar uma promoção de madrugada? Isso não faz sentido, não. É, tem que ser muito fominha pra ficar no computador a madrugada todinha olhando. Antigamente tinha essas promoções de madrugada, né? Aí foi criando essa cultura e até hoje tem pessoas que acham isso. Não, pra eu achar passagem barato, tem que andar 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã. Às vezes no horário comercial, eu vou lá, olho, pô, tá barato, vou comprar. Aí eu vou e compro. Dificilmente, acho que numa só, uma passagem que eu cheguei de uma festa, deitei, comecei a olhar, tava com insônia, né? Fui olhar, aí eu vi, pô, tá barato pra Europa, vou comprar. Aí eu fui lá e comprei. Depois eu falei pro Bruno, mandei pro Bruno, ó Bruno, comprei aquele, não, vou comprar também. Mas normalmente em horário comercial ali, durante o dia, durante a manhã, vou lá e faço a aquisição da passagem. Não tem regra, né? Não tem regra. Mas uma coisa que você falou que é bem interessante é, quando tem promoções de aniversário, dia do consumidor, Black Friday, aniversário do banco, então talvez possa ter alguma promoção legal ali, tanto do banco quanto da companhia aérea, que você pode aproveitar. Então é entender as possibilidades. Eu consigo viajar realmente em datas que eu quero viajar. Tem pessoas que acham que promoção é só naquele período que é ruim você viajar. Nem sempre, então eu viajo no final de ano, que é as minhas férias, todo final de ano eu tenho férias. Nos feriados eu consigo viajar, tenho vários viagens programadas pra feriados. Então basta você ter uma antecedência pra que você possa buscar ali a melhor emissão. E assim, complementando, né? É muito imprevisível. Por exemplo, nas minhas aliquotações, às vezes fica um valor um pouco caro. A pessoa, ah, você acha que vai baixar? Gente, é muito imprevisível passagens aéreas. No final do ano mesmo, pra virada de ano, de Palmas pro Rio de Janeiro, eu tinha contado pra algumas pessoas, tava ficando ali na média de mil e pouco, dois mil reais. De repente, faltando uma semana, duas semanas pra virada de ano, eu consegui por seis centos. Então assim, é muito imprevisível. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, por exemplo, eu gosto de viajar, faço menos do que eu gostaria, mas eu gosto, por mim eu viajaria, sei lá, uma vez a cada semestre, por exemplo. Seria uma boa meta, porque, né? E eu seria uma vez por mês. Se pudesse, mas vamos lá pra realidade, né? Mas assim, aí entra justamente a pergunta. Às vezes a gente quer se programar pra viajar. Aí você falou que é tudo muito imprevisível. Cara, mas e aí? Qual que é a dica que você dá pra quem, por exemplo, nós estamos agora entrando aí em maio? Cara, eu pretendo viajar em dezembro. Já posso começar a olhar agora ou... Ah, novembro vai estar pro mesmo, então... Como é que é, cara? Compensa? Esse intervalo de tempo grande acaba compensando mesmo ou não? No meu caso, eu tenho férias programadas já pra dezembro e janeiro. Sempre. Porque como eu dou aula, então dezembro e janeiro a gente para. Então eu já fico olhando ali frequentemente. No ano passado, em janeiro, eu fiz uma emissão pra viajar em dezembro. Porque eu já sei que eu vou viajar. E surge uma oportunidade de viajar de executiva super barato. Eu falei, vou comprar. Aí eu comprei pra Argentina. Inclusive até coincidiu de eu ver o final da Copa do Mundo na Argentina. Então foi uma experiência assim surreal. Ah, loucura. E aí, a partir do momento que você tem a data pra você poder viajar, já vai monitorando. Já entra ali todo dia. Tem várias situações que você pode ser informado que existe uma promoção vigente. Aí você começa a buscar. Eu sigo alguns perfis de Instagram que eles compartilham. Aí promoções no dinheiro. Aí eu associo. Pô, se tem promoção no dinheiro, eu vou ver como é que tá em milhas. E normalmente eu acho boas emissões. Teve uma que eu fiz pra Santiago do Chile. Que era de Brasília, Santiago do Chile. Na época da pandemia. Promoção no dinheiro. 500 reais e de volta pro Chile. Vou olhar em milhas. Tava barato. Tava 250 reais pra você poder ir e voltar pro Chile. Então são estratégias que você pode observar. E tem vários grupos de alertas que vão avisando quando tem promoções especificamente. De vez em quando no meu perfil lá no Instagram eu vou soltando. Olha, tem saída de Palmas pra São Paulo, Rio de Janeiro. Vou compartilhando isso com o pessoal. Inclusive Vanessa, né? Vanessa tem um grupo desses. No Telegram. No Telegram, né? Que chama Promô. Promô nas Milhas. Promô nas Milhas. E tem um arroba também, arroba Promô nas Milhas. É um Instagram que é alerta de... De promoções em milhas. Promoções, é. Mas isso é muito relativo. Porque muita gente fala, mas qual é o melhor momento pra comprar companhia aérea? Eu sou apaixonado por aviação. Existe fator do dólar. Fator da compensação, balanceamento da aeronave. Então, tipo, eles lançam uma passagem de última hora pra compensar o peso da aeronave. A demanda também. É. Aí tem a demanda pra determinado destino. Então, não tem outra alternativa. Não tem mágica a não ser ficar de fato pesquisando. Eu queria só voltar um pouquinho aqui na questão da cultura, né? Que você perguntou se teve dificuldade ou não. Então, assim, tem muita gente que ela tem medo ou ela acha que não funciona. Eu tenho um amigo, inclusive, vou citar o nome dele, o Eduardo, que ele achava que aquilo ali de que mexer com milhas, que esse negócio era tudo furado, que era... Ah, sei lá, vamos dizer, migué. E aí, eu postava muito sobre as mentorias com o DNA e ele pegou e me mandou mensagem e falou assim, ei, esse negócio funciona mesmo? Falei, moço, confia. Ele, ó, eu vou entrar só porque eu tô vendo você, que eu conheço. Então, assim, tem muito essa questão do tabu. Será que vale a pena mesmo? E às vezes a pessoa nem estuda. Então, é, vamos procurar aqui o DNA. Eu achei que ela tinha... É porque, assim, cara, é porque às vezes a gente vê o negócio, né, vocês falando, e enche o olho, né? E a gente sempre tem a maneira de estar um pé atrás, bicho, esse treino tá bom demais. Porque o brasileiro, a gente é tão acostumado a se dar mal. Na realidade, o Brasil não tá fácil, né, em relação a tanto golpe. Então, a pessoa vê aquela... Que nem eu falei da passagem de Fernando de Noronha na primeira parte, né? Poxa, você pensa, eu pegar e falar, postar no meu Instagram que eu fui pra Fernando de Noronha por menos de 400 reais. Achar que é mentira. A pessoa vai falar, não, ela tá brincando com minha cara. É verdade. E aí, só que é possível, né, só que você precisa estudar, se dedicar, aprender sobre o assunto e, né, aprender com quem sabe. Já que você falou em estudar, né, e a gente tá falando aqui com pessoas que já lidam muito com esse assunto de milhas, é, trazendo um pouco pra área empreendedora, eu sei que você usa as suas milhas não só pra o entretenimento, não só pro lazer. Hoje você consegue monetizar, é, porque você conhece o assunto, né? É, por exemplo, a gente tava falando que você tem um curso, né? Hoje, e falar sobre curso, a gente até falou, né, Rafa, no episódio anterior, sobre isso. É uma das formas hoje de você ganhar dinheiro. É através da venda do conhecimento, do passo a passo. Cara, hoje, o curso que você vende hoje, realmente, assim, é um negócio que, é, sei lá, de repente pode te tirar do CLT, que é um das suas metas? Sim, com certeza, porque a gente tem, né, quantos milhões de pessoas no Brasil, e eu não só atendo pessoas de Palmas, eu tenho aluno de várias regiões, né, do Brasil, aluno de Minas Gerais. Nunca pisei em Minas Gerais, nunca tive a oportunidade de visitar BH, por exemplo, mas eu tenho aluno lá. E aí a galera gosta, vai compartilhando, e aí vira aquele ciclo virtuoso, né, das recomendações, e hoje eu tenho pessoas até fora do Brasil que me seguem também. Então, o curso, sim, é uma forma que pode me proporcionar, ainda mais que é um curso digital. Eu vou fazer em breve, né, um curso presencial, porque tem aquela pessoa que gosta de aprender mais um presencial, mas tem muita gente, né, que gosta do digital, pela facilidade, ver a hora que quer, e aí eu acabo o mínimo útil, o agradável, né, a minha necessidade de empreender com a necessidade da pessoa de consumir um conteúdo a respeito daquilo e aprender pra poder aplicar na sua vida. Vou falar nisso, vai ter um evento, né? É, organizado pelo Daniego aí, o nosso primeiro encontro. Sério? Vamos falar então sobre ele. É o evento sobre viajantes. Fala aí, Daniego, como é que será, quando será? Justamente, a gente vai ter o primeiro encontro de viajantes do Tocantins. A ideia do evento é promover o network, é compartilhar, compartilhar experiências sobre viagens a nível regional, nacional, internacional, pra que a pessoa, ela comece a ter mais segurança. Eu tenho muitos amigos, homens e mulheres, que têm medo, por exemplo, de viajar pra fora do Brasil. E eu tinha esse medo de viajar pra fora. Eu perdi esse medo quando eu caí num país que nem a galera de lá falava inglês direito, que foi a Tailândia. Depois que eu parei pra ver que, cara, eu tô na Tailândia, não sei falar inglês, o povo aqui também sabe pior do que eu. E a gente tá conseguindo se comunicar, eu tô conseguindo curtir e aproveitar, não tem esse medo. Lógico que tem algumas exceções, mas não tem por que ter esse medo. E aí, a ideia é compartilhar, é mostrar pras pessoas, olha, viajar, é possível você viajar, é possível você curtir, é possível você ir numa viagem internacional, você precisa saber isso daqui pra você poder ir numa viagem internacional. Então, a gente vai promover essa troca de conhecimentos e experiências. Aí, o nome do evento é Bora Viajar e vai acontecer no dia 6 de maio. E aí, a gente tem um Instagram do evento, que a gente posta as informações. Já fala aí. Que é o Bora Viajar Palmas. Vai ter uma galera lá conosco, né, a Thay, que tem um Instagram também que ela fala sobre viagens, ela vai exclusivamente falar sobre o Egito nesse evento. Tem a Ana, Júlia, o Bruno vai estar conosco falando um pouquinho também sobre milhas e cartões. Então, assim, é um evento que vai englobar um pouquinho de cada. O tempo é muito pouco pra falar de tanta coisa que é o mundo das viagens, mas vai ser bem legal. E aí, Daniello, ainda tem vagas abertas? Vai ter vagas? Acabou com o Ép? Cara, a Vanessa é vendedora mesmo. Não tem lógica não. É porque, assim, cara, só pra você ter noção, o evento vai ser tão massa que em menos de 24 horas a gente esgotou as vagas que tinha abertas. Sério? E aí, eu ouvi, fiquei sabendo que parece que a gente tá conseguindo novas vagas. Fala sobre isso aí. É, por enquanto, realmente parece que a gente tá conseguindo novas vagas. Mas não vai dar overbook, não, né? Não, a ideia é não ter overbook, né? A ideia é a gente fazer realmente com qualidade, algo bacana, pra proporcionar o melhor momento possível naquela tarde. E que isso vira um evento anual, né? Então, a gente tem o segundo, o terceiro, o quarto e sim, a gente vai agregando e depois trazendo gente de fora. Nessa edição, como a Vanessa colocou, vai ser só gente nossa aqui do Tocantin de Palmas, que produz conteúdo sobre viagens. E aí, por enquanto, a gente não tem essa confirmação ainda, porque depende de um parceiro, né? Mas, lá no Instagram, tem no link da Bill, uma lista de espera. Então, se você tem interesse de ir, vai lá, coloca o seu nome na lista de espera e a gente vai chamar de acordo com a ordem que tá lá cadastrada. Legal. Bom, pessoal, vocês puderam perceber aí, né, que a gente vai brincando em tudo, mas esse lance das milhas, de viajar, de turismo, é um negócio que movimenta muita grana, né? Inclusive, a gente tem cidades que giram em torno do turismo, né? Por exemplo, um exemplo de Gramado, é um exemplo de uma cidade hoje que gira em torno do turismo. Totalmente programada para o turismo. E, às vezes, a gente até precisa tirar alguns estigmas da nossa cabeça, né? Por exemplo, eu vejo o Tocantins com um potencial enorme, principalmente no ecoturismo, né? Que é um negócio que a gente foi agraciado, por Deus, essa natureza. E o Denigo até falou que faz parte de uma empresa que trabalha com o ecoturismo no Jalapão, não é isso? É isso mesmo. Então, hoje, eu tenho uma empresa que faz esse roteiro para o Jalapão e é incrível, porque 95%, 96% dos meus clientes são pessoas de fora. Então, a gente valoriza... Tem muito gringo também que vem para cá, para o Jalapão? A gente atendeu poucos. Um argentino, uma mexicana e uma pessoa da China. Não está tão comum. Mas um ponto interessante é que o governo, ele está se movimentando para poder cada vez mais trabalhar de forma estratégica o turismo do Tocantins e lançar a nível nacional e internacional. Então, o Tocantins não é só o Jalapão. O Tocantins tem muitos outros potenciais turísticos. Eu tive a oportunidade de ministrar um curso em Lagiado. E eu não conhecia o potencial turístico que o Lagiado tem. E eles, cada vez mais, estão se preparando ali para poder se colocar na Rota Nacional do Turismo. Porto Nacional, agora, recentemente, entrou na Rota Nacional do Turismo, Gurupi. Então, cada vez mais o Tocantins está ganhando seu espaço. E, com certeza, daqui a um tempo vai ser bem comum a gente encontrar estrangeiros. Tem as Serras Gerais, que está ficando bem conhecida também. Tocantins é assim, apesar da gente ter um pouco de dificuldade na questão de quantidade de voos, né, que passam por Palmas, mas, geograficamente, a gente está no meio, cara. Então, assim, se a gente consegue tornar o nosso estado um atrativo turístico muito forte, facilita as pessoas chegarem aqui justamente porque a gente está no meio do Brasil, cara. Virar um top, né? Exatamente. Geralmente, daqui você vai para um montão de outros lugares, né? Justamente por ter essa localização privilegiada, digamos assim, né? A gente não está nos extremos, a gente está no centro. Então, é isso, galera. Eu acho que está quase chegando no nosso final. Mas, eu tenho que falar um pouco mais sobre milhas, cara, porque acho que... Gostou, né? É porque se eu estou aprendendo ainda, na verdade. Inclusive, você vai fazer uma viagem recente agora, né? É, rapaz, eu aprendi, eu esperei vocês falarem, porque agora eu vou falar da experiência. Mas, eu tive essa experiência mesmo. Eu comprei um celular, estava precisando trocar, sei lá, no final do ano, aproveitei e troquei o celular e troquei os pneus do carro. E fiz a compra, eu vou falar, através do site da Livelo, né? No caso, eu pontuo lá. E esse celular e os dois pneus para o carro acabaram me gerando aí três passagens aéreas para mim, para minha esposa e para minha filha. Na verdade, eu vou pagar 250 reais nos três, que é só as taxas. Então, assim, eu estou vendo na prática que é possível. E olha que, assim, eu sou um cara que é muito cabeça fechada para essas coisas, sabe? Eu sou, acredito que muita gente deve se identificar. Eu sempre fico com o pé atrás, sabe? Cara, isso está bom demais para ser verdade, sabe? Quando eu vi lá, até procurei a Vanessa para tirar umas duas. Cara, mas é só isso mesmo que eu vou pagar certeza que eu não tenho que pagar nada mais por isso, né? Então, essa está sendo uma experiência. Mas, justamente, agora vai entrar no ponto que eu queria. Como a gente está acostumado, né? Muitas vezes, ter golpes, essas coisas. Cara, como é que a galera faz para não cair em golpe? Nesse lance de milhas, nesse lance de promoções, né? Porque, às vezes, a gente está nas nossas redes sociais ali passando e aparece aquele card. Viagem para Cancun, todo aquele valorzinho e tal. E, cara, até o hotel urbano, né? Que está na mira aí. É bom porque as pessoas precisam pagar em alerta. Mas, Teniego, fala lá, cara. Como é que eu posso fazer para não cair em golpe, cara? Bom, o primeiro ponto é você ver quem está te vendendo. Então, a Vanessa falou que ela tem um cadastro, né? Nos órgãos necessários. Então, você observar se a pessoa tem esse cadastro, se ela tem um CNPJ, dá mais credibilidade. E você buscar referências, né? Mas, até o ponto que a Rafael tocou, mesmo uma empresa que é conhecida, tem muitas referências de pessoas que viajaram, agora ela não está conseguindo honrar com os compromissos. Então, assim, é bastante complicado porque a gente não consegue ter, pelo menos na minha visão, né? 100% de certeza. Uma empresa nacional não está cumprindo com o que ela ofertou há dois anos atrás, um ano atrás. E você, talvez, assim, você ter autonomia, você aprender como funciona o mercado de milhas, você buscar emitir as suas passagens, porque aí vai depender só de você. Só que a gente sabe que tem pessoas que têm perfis, assim, diferentes. Tem aquela pessoa que quer aprender, se propõe a aprender e está tudo certo. E aquela outra pessoa que não, olha, para mim é difícil. Eu quero pronto, ela quer comodidade. E aí ela tem que tentar buscar ali um parceiro, né? Que realmente consiga passar o máximo de veracidade possível. Mas desconfie, né? Tudo aquilo que é muito barato, excessivamente barato, por exemplo, passagem com hospedagem, mil reais para você ir para os Estados Unidos. Opa, aí tem alguma coisa. Pode ser verdade, mas como pode não ser? Então, é você tentar realmente se blindar ao máximo com o conhecimento necessário e buscar as referências possíveis, né? Daquela pessoa, daquele perfil. Só adicionando aí sobre essa questão do golpe. Ah, como é que eu sei quando eu não sei? Hoje a gente tem visto muita gente recebendo SMS e e-mail dizendo que você tem, sei lá, 100 mil pontos vencendo amanhã. Clique aqui. Gente, às vezes a pessoa não tem cartão. Ela não usa de forma nenhuma a cúmula, ela não sabe nem nada. E ela recebe o e-mail e, nossa, eu estou com 100 mil pontos vencendo amanhã. Poxa, desconfia. Não clica nesses links. A maioria é quase certeza que é link com algum vírus e aí seus dados vão para o... Como diz? Sei lá, desce de ladeira abaixo. Então, muito cuidado nesse sentido, né? De receber esses links falando que você tem alguma quantidade de pontos. Que você sabe que não tem. Legal, interessante. Beleza, agora já entendemos pelo menos o básico ali para a gente não cair nos golpes, né? E só mais um detalhe que eu acho que ainda dá tempo de perguntar. Tá, tudo é muito bonito. Isso é provável, é possível, mas aí entra uma questão. Me programei para poder fazer uma viagem e comprar passagem com as milhas e tal. Faltando um mês, a empresa cancela o voo. E aí, cara? Como é que faz? Aí segue a regra do CDC, as regras da ANAC com relação a isso. Então, se ela cancela um voo, aí com base na sua experiência de viagem, a gente vai agregando esse conhecimento de direito, né? Você pode pegar o reembolso, tranquilamente, ou você pode ser também realocado um outro voo dessa companhia, mas não sendo possível isso e você não quer reembolso, ela é obrigada a te reacomodar na companhia aérea parceira. Então, comigo aconteceu mais ou menos isso. Comprei um voo para Santiago do Chile e a companhia aérea simplesmente cancelou a rota e não voltou mais a fazer a rota. E aí, como é que fica a minha viagem? E eu comprei muito barato, eu não vou abrir mão dessa viagem. Então, eu abri reclamação num site chamado consumidor.gov e lá eu coloquei o que é que aconteceu, eu coloquei as informações e a empresa recebeu essa notificação da reclamação. E ela foi e fez a tratativa. Eu tive que abrir quatro reclamações. Eu comprei em 2020 para viajar em 2021, mas ainda não viajei, né? Estamos em 2023. Então, ela primeiro falou que não poderia reacomodar numa empresa parceira. Ela ficou insistindo na devolução do dinheiro, mas eu não queria o dinheiro porque era irrisório para mim o valor que eu paguei. Aí ela deu a opção para poder reacomodar para um outro destino. Só que o destino que eu queria, ela recentemente tinha tirado, aí também não ia compensar. Até que eu abri uma última reclamação, a quarta, aí eles estão fazendo a tratativa para poder me realocar numa outra companhia aérea. Então, eu vou sair aqui de Palmas na companhia aérea que eu comprei, mas lá de São Paulo para Santiago do Chile, eu vou numa outra companhia aérea parceira. Isso tudo sem eu pagar nada a mais por isso. Então, também é interessante você que viaja entender um pouquinho, o mínimo do seu direito, para que se acontecer qualquer intercorrência, você saiba como agir. Recentemente, eu perdi um voo, porque o meu voo atrasou, aí eu perdi a minha conexão para poder vir para Palmas. Perdi um dia de trabalho. Foi algo bastante chato, mas que a companhia aérea deu todo o suporte necessário. Então, ela me colocou no hotel, pagou alimentação. Então, eu sabia os procedimentos, eu fiquei calmo. Algumas outras pessoas talvez desesperariam, né? Meu Deus, e aí? Como é que eu faço? Como é que eu vou para Palmas? Eu vou ter que pagar um voo caro de última hora? Não, mas se foi responsabilidade da companhia aérea e é o mesmo bilhete, aí está tudo incluso. Só que aí entra um alerta também, a importância de você conhecer o seu direito. Era o mesmo bilhete. Então, eu saí de Lisboa, ia para Viracopos e Viracopos Palmas. Tudo um único bilhete só. Então, como eu perdi a conexão, responsabilidade da companhia aérea. Mas se eu tivesse comprado com uma outra companhia aérea de vir de São Paulo para Palmas, aí eu que ia arcar com prejuízo, arcar com problema. Então, até esses cuidados na hora de você comprar passagem também é importante. Está tudo na internet, você consegue achar facilmente as principais resoluções e direitos do consumidor relacionados à aviação. Está ok, pessoal. O nosso netcast está chegando ao final. Cara, bem que você falou. Uma hora é muito pouco. Olha isso aí, nós dividimos em dois programas, mas ainda não foi suficiente. Mas, como a gente costuma dizer aqui, a gente sempre abre esse espaço nas considerações finais para vocês deixarem aí a rede social de vocês. Para o pessoal que gostou, se interessa pelo assunto e quer entrar em contato para ter mais informações. Né? Isso aí. Rafa, aproveita e já fala dos patrocinadores, né? Isso aí. Nós temos como um grande aliado aqui, Alunos Filmes, que nos ajuda na produção de todo esse programa. E também a Santos Sistemas Construtivo, que é um grande parceiro nosso, que está agora com o netcast. E siga a gente lá nas nossas redes sociais, arroba networkbase. Lá no YouTube é netcast. Também no Spotify netcast. E no Deezer netcast. Dene, deixa as tuas redes sociais aí. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço, viu, pelo convite. Precisando, novamente, estou à disposição. E aí, quem quiser acompanhar a minha rotina de viagens, meus planejamentos, roteiros e o assunto sobre milhas, o Instagram, arroba deniego com dois n's. Então, bem facinho de achar. Ok. E você, Val? E eu sou a arroba vanessa.rocha. E também o Promô nas Milhas, que é onde eu divulgo ali as minhas promoções e tudo. Também falo um pouquinho sobre essas dicas de viagem, dicas um pouquinho sobre os benefícios. Algumas coisinhas bem pinceladas mesmo, porque o fera mesmo aqui é o Deniego. Então tá, gente. O netcast vai ficando por aqui. Rafa, obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado pela companhia aí. E até sábado que vem. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.